Fala aí galera, estou aqui em meio a mais uma aula online Hoje eu estou com o Gustavo, ele mora lá no Canadá Ele tem 37 anos e hoje ele vai falar um pouquinho o que ele acha do curso Ele está fazendo aulas online comigo de cavaco E vai mostrar um pouquinho da sua evolução E o interessante é que vocês podem ver que vocês podem fazer aula de qualquer lugar do mundo Ele está no Canadá, aqui está de noite, lá está de dia Está um dia bonito lá, como vocês veem na imagem E aqui está de noite Então vamos lá Boa tarde para você né Gustavo, para mim aqui é boa noite, para você é boa tarde né Boa tarde, realmente tem até uma diferença de uma hora Mas aqui por conta do horário de estendido de verão Chega a ficar claro até 9 horas da noite Então é normal aqui essa claridade Como o Daniel falou, meu nome é Gustavo, eu tenho 7 anos Eu conheci o instrumento aqui no Canadá, eu não conhecia No ano passado eu comecei a fazer uma pesquisa por curso né E achei alguns professores e cheguei até a comprar algumas aulas deles Mas não tive evolução, eu tinha muita dificuldade em montar os acordes Em sair do canto porque eles não corrigiam meus defeitos Eu tinha muito problema e tentava já passar música Já tentava fazer paletadas sem mesmo eu conhecer os acordes E se não realmente não dá para mim, eu vou procurar outro curso porque eu não estou evoluindo, não estou pagando para nada Foi aí que fazendo uma pesquisa pelo Youtube, pelo Facebook, achei o Daniel E achei o método bem interessante, viu o depoimento de vários alunos, a evolução de cada um E a partir daí eu me tive contato com o Daniel, ele me apresentou o curso dele E me enviou o material, comprei o curso E realmente o que o Daniel apresenta para a gente, no que ele está vendendo na internet, realmente funciona Eu não conseguia montar um acordo, o Daniel tem um método que ele chama de escadina Vai por etapas, você começa realmente do baixo conhecendo o instrumento E vai por etapas, vai conhecendo os acordes maiores, menores, a sequência quadrada e coisas completas E na paletada ele explica com questão de cores, você realmente consegue montar os acordes seguindo o método dele Muita gente fala, sem falar, que cavar por qualquer instrumento é sentimento Mas não é só isso não, realmente se você não quiser um método que a gente te ensina, que veja sem defeito Que corrija quando você está querendo pular etapas Porque é até um pouco chato você ficar sempre na mesma coisa, mas quem vai entender que se você não seguir as etapas Mas mais na frente você vai ter que querer voltar para a cor de dia já é tarde Perdeu muito tempo e para evitar esses tipos de erros que eu no início cometi Eu recomendo o Daniel aí 100% O cara entende, ele tem didática, é muito boa, ele pontuou nas aulas, passa exercício, a gente cobra para a gente Isso é importante, não deixa a gente largado Então é isso, se quiserem contar com um curso de boa qualidade, eu recomendo 100% aí o Daniel Valeu, valeu, obrigado aí cara Então vamos lá, vamos fazer agora uma demonstração para o pessoal aí Para mostrar como é que está a sua evolução até o momento com as aulas aí Então você vai tocar uma música para a gente, né? É a música Eu e Você Sempre, de Jorge Aragão Então vai lá Vamos desculpando aí, como eu falei, eu sou iniciante, nunca tinha pego no instrumento E vamos ver aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 Lembrando que o Gustavo começou do zero E está nessa caminhada aí E já está tendo uma boa evolução E lembrando que vocês que querem fazer aulas online De qualquer lugar do mundo Entre em contato comigo, me adicione no Facebook No Skype ou mande um e-mail para Detalhes abaixo desse vídeo Um grande abraço aí E fique com Deus